Música Beleza então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Harvest Tela para episódio de número... 99 eu acho e bem durma na sua cama depois de completar as atividades de um dia então é vamos completar então as atividades do dia e opa pera que tem coisa aqui bateria nice vamos... Oh tem bastante coisa aqui em... Chilli plant... Ok... Deixa eu achar aqui um pouquinho o volume do meu fone... E bem... E bem... Começamos então ai o epilogo ou tão famigerado post game ou end game se você assim preferir... Então vamos lá... Aqui não pode ter nada... Então beleza... Com isso Glan nós temos algumas coisas para fazer... A primeira delas... São os eventos... Música Então vamos começar aqui falando com a... Dian... Pera diante você vai estar aqui né... Sim... Na aeronave... Então vamos falar com ela... Vamos ver o evento dela... Depois a gente vê o evento do... Unicorno... E do Monocorno... Então... É... Ain... Você veio no momento certo... Eu recebi palavras de Emily de que ela deveria ter terminado o poema dela... Ain... Você iria vir comigo? Claro... Muito bom... Então vamos... Vamos... Dian... Ain... Obrigado por virem... Emily... Você... Como está se sentindo? Não há muito tempo restante... Isso mesmo... O doutor está impressionado que eu cheguei até aqui... Então isso significa... Deve ser difícil para você encontrar nós... No... Exterior desta maneira... Eu estou bem... Ah... Isso não é realmente verdade... Mas eu queria... Emily... Dianthus... Isso provavelmente será a última vez que nos encontraremos... Entendo... Mas eu terminei meu poema... Por favor... Pegue-o... É claro... Sem questionamento... Obrigado por tudo Dianthus... Eu compartilharei sua criação com o mundo... Assim como eu prometi... Seja feliz, Emily... Eu irei honrar o seu desejo... Algo errado? Que mais... Gostaria que eu fizesse mais? Não... Não é... Isso... Para ter minha primeira criação completa entregada desta maneira... Eu não poderia estar mais feliz... Mas na verdade... Poderia não compartilhá-la? Mas por quê? Está com medo das pessoas a lerem? Eu entendo que não é incomum para escritores temerem o criticismo uma vez que eles liberem o seu trabalho... E é por isso que você não quer que eu compartilhe? Antes... Eu não iria ter pensado duas vezes sobre compartilhar minha poesia... Mas agora... Eu não realmente quero... E eu posso perguntar o porquê? Porque eu quero permanecer... Que ela permaneça entre você e eu... Eu quero que ela seja nossa... Me desculpe... Isso deve ter soado estranho... Soa... Você esteve escrevendo poesia até agora... Com o propósito expresso de deixar a sua marca... Então para você decidir agora que você quer mantê-lo entre nós é altamente lógico... Eu sei disto, mas ainda assim... E gostaria para que as pessoas de todo mundo lessem minha poesia... Mas não mais... Mais... Mais do que isso... Eu quero que você a leia e a mantenha para si mesma... Somente eu? Para fazer como quiser... Eu acho que devemos honrar o desejo dela... Isso é realmente o suficiente? Nesse caso é o que eu irei fazer... Diantos... Eu não compartilharei o seu poema... Até... O tempo da minha diretriz primária... Ter sido realizada e minhas funções motoras pararem de vez... Eu preservarei este poema nos meus bancos de memória... Diantos... Obrigado... Ah... Me desculpe... Eu preciso voltar agora... Eu acho que isso é um... Adeus... Emily... Sim, Diantos... Eu não sei o que eu deveria dizer em uma situação assim... Entretanto... O tempo que passamos juntas... Se tornou uma... Fortuna... Intangível... Eu não sei como colocar em palavras... O que eu deveria dizer num momento como esse, Zayn... Nós expressamos nossa gratidão... Nós damos o nosso adeus... Nós expressamos nossa gratidão... Você está certo? Emily... Obrigado... É claro... Obrigado também, Diantos... Você está bem Diantos... Separações sempre são tristes... Você está bem Diantos... Não tenho certeza... Meus receptores lógicos parecem estar funcionando de maneira errada... Com licença, hein... Poderia fazer uma pergunta? Vocês humanos... A vida de vocês humanos... Estão cheia de encontros e adeus... Não é mesmo? Mesmo assim... Como você é capaz de aguentar... Tantos altos e baixos... Sem deixar... Aparecer? Porque você os mantém em sua memória... Porque você os segura em seu coração... Em seu... Coração... Com uma memória? Automata em Fantasmagória disse algo similar... Ninguém pode superar a memória... Para nós seres de alta inteligência artificial... O coração parecia um obstáculo dominante da existência humana... Mas na realidade... É por causa que vocês têm um coração... De que humanos são capazes de deixar sua marca para o futuro... Dá a eles a habilidade de sonhar... De um amanhã melhor... Esse é um mecanismo por trás do coração humano... Parece que você encontrou... Acho que você tem um coração também... Talvez eu tenha... Ai... É como você disse antes... Existe um barulho dentro de mim... Que brilha como uma luz... Eu pensei que talvez meus receptores lógicos... Estivessem com... Problemas... Mas eu acho que eu entendi... O coração é difícil de entender... Mesmo para aqueles que o possuem... Ele é incrivelmente imprevisível... E é por isso que ele é capaz de produzir... O que o cérebro não pode... Essa é a minha conclusão... E então... Eu acho que eu iria aceitar o barulho... Estar próximo de você e tudo... É um... Circuito barulhento... Ok... Ok... Bem... Ah... Cara... É tão... Nossa, mano... Esse jogo é... Esse jogo é sacanagem, velho... Na moral... Esse jogo é muito injusto, cara... Então tá... O unicorno... Nós temos que ir para o Abandoned Eden... Então vamos para lá... Que ele tá ali na frente... Então vamos lá... E aí... Ok... Bem... Pode acreditar que tal lugar... Tal local... Uma vez existiu em nosso mundo... É difícil compreender... Então esse é o mundo... De um planeta diferente do nosso... Bem... O que há em seguida? Ai... Você trouxe novos amigos? Um woman? Espere... Algo diferente sobre eles? Uma... Leveza? Você acredita... Você vive neste local? Nós temos algumas perguntas que queremos fazer... Tem... Você explica a situação para Jabberwock... Entendo... Entendo... Então unicorno... E monocorno... Vocês gostariam de aprender sobre quem vocês são, não é mesmo? Bem... Podemos ser capazes de encontrar uma coisa ou duas se chegarmos a tanta base... Irá demorar muito? É realmente tão fácil? Sim... Porque eles são famosos... Eu sou famoso, você diz? Aham... Bem... Isso realmente viria como nenhuma surpresa para ninguém... Fama não me interessa enquanto pudermos encontrar uma pista... Poder mostrar esta data base que esteja falando... Claro... Me siga... O que é este... O que este homem está fazendo? Eles estiveram brincando com este Dudar compacto por algum tempo... Ok... Eu acho que vocês estão procurando... Deve ter esta pintura aqui... Aqui vai, dêem uma olhada... Isso é uma... Pintura? Essa é a princesa? Quem é um unicórnio ao lado dela? É um de nós? É um retrato meu e de minha princesa? Não... Talvez seja modelado de nossa visão... Não, não é... O... Então este é... Monoceros? Eles eram um no começo, será? Ainda errado... Criaturas como unicórnio e monocorno nunca existiram neste mundo... Eles são animais tirados da imaginação vívida dos seres humanos... Unicórnios não existem... São criaturas imaginárias? Qual o significado disso? Nós não fomos conjurados por essas maquinações selvagens dos omens? Eu acho que eles devem ter referenciado a ideia de unicórnios que existiram neste mundo... Incidentemente, seu nome é diferente, mas você é praticamente o mesmo... São praticamente o mesmo? É... Unicorn... Monoceros... Besteira? Eu sou... Eu estou aqui? Eu sou real? Eu não sou um mero figmento da imaginação de alguém? Sou? Não somente minhas memórias são uma ficção... Mas... Também o meu próprio ser? Uma existência fraudulenta, tirada de memórias fraudulentas? Seria... Horrível... Se um conceito não fosse tão horrendamente trágico? Onde está indo? É perigoso andar sozinho... Eu não irei longe... Eu só preciso... De um tempo sozinho... E o que você irá fazer, unicórnio? Não tenho certeza... Os homens irão apagar as memórias do que eu aprendi aqui também... Entretanto, estou perdido... Estava tão resoluto em minha decisão de ter minhas memórias da princesa expurgadas... Mas sabendo que... Minha... Minha completa existência também era uma mentira... Algum ponto em remover as memórias? Somente você pode responder a esta pergunta... Se alguma coisa, pode valer a pena manter as memórias que o traz alegria... As memórias fazem de nós quem somos depois de tudo... Se isso fosse possível, então eu teria pedido por isso muito tempo atrás... Entendo? Desculpe por andar assim... Não é um incômodo... Como você está lidando com tudo isso? Ah, eu estou bem... Eu descobri o que eu devo fazer em seguida... Eu estou impressionado por sua força... Eu suponho que verdadeiramente somos diferentes... Eu aprendi tudo o que eu queria... Então eu irei para casa... E vocês dois? Vamos voltar por agora? Vamos para casa e pensar sobre tudo isso... Eu aprendi tudo o que eu posso desse local... Não vejo nenhuma razão para ficar mais aqui... Te vejo mais tarde, então... Sinta-se livre para voltar... Se quiser dar uma olhada na base de novo... Se a oportunidade aparecer de outra maneira... Eu precisarei retornar... Eu não sinto necessidade para retornar neste local... Se é da hora, a gente parece ver imagem, né? The Lady and the Unicorn... Ok... Bangla... Bangla... Então, temos essa aqui também... A Thantalaza Junction... Eu teria que ir... Bangla... Mas isso aí é uma quest... No momento... No momento... O que eu quero fazer... Isso aí... O que eu quero fazer... Deixa eu guardar... O que eu quero fazer é o seguinte... Pegar a minha Job de samurai Então Pelo que eu vi A gente tem que vir aqui Vir para Astron Helix Alguma coisa que eu não lembro Facility, Factory, não sei E bem, tá Estamos aqui Deixa eu ter certeza Disso Astron Helix Research Facility And follow the path to the end Ok Então é isso aqui mesmo Então nós vamos ter que vir aqui Até o fim Ali, ó, se pá Ou não Será que é aqui? Pá, não vai Aqui, então, ó Ah, eu fui encontrado, não é? Bem, agora que você está aqui Talvez você possa me ajudar Estou procurando Pela espada e a bainha Se puder encontrar elas Onde estão escondidas Por favor, traga-as para mim Haverá algo para você também, é claro Ah, você na verdade Ah, você na verdade as encontrou? Então... Sim, elas viram de as melhores Mas, definitivamente, elas são as certas Estive procurando por elas Desde sempre Por favor, me deixe vê-las Antes que você vá Obrigado Você pode manter a espada e a bainha Como um Tolkien de minha gratidão O que quer dizer As não são boas do jeito que estão O misterioso homem Coloca a espada quebrada Na bainha Enferrujada E conforme ele fez A espada e a bainha Começaram a brilhar Uma luz cegante A espada e a bainha Parecem tão boas Tão boas quanto novas Aí Mantenha Irá atrair o seu poder supremo Você adquiriu a espada e a bainha Os segredos mais internos do samurai Despertam poderes Elevados dentro de Ain Limpando tudo com um único golpe Cortando através de tudo em seu caminho Você adquiriu a job O Samurai Job Class Job Samurai Um trabalho que cede Em ataques físicos Ele utiliza postura Mudança de posturas Para Lançar Diferentes habilidades de espada Com vários efeitos Tchau agora Tchau então Agora eu sou ele capaz De ir para lá também O homem misterioso Desapareceu Com um puff Em poeira vermelha Não há mais ninguém aqui agora Bêncula Então agora temos Samurai Opa Shiden Range Slashing Lightning Uh Charge Dá para charge With me Uh Nice Então é Nada mal Vamos ver se tem mais alguma coisa Para a gente Explorar por aqui Aqui para a direita Talvez Para a esquerda Não Então acho que é isso Vamos já Equipar aqui Uh Eu estou sem Party Ok Agora sim Então vamos tirar O Avenger Por Samurai Aí Ho ho Que da hora Ok Vem Uh Tá bom Vamos retornar Para casa Se a hora Se desse para mudar O O O job dos outros Mas acho que não teria muito sentido Fazer isso Mas bem Uh Eu completei alguma coisa Absolutamente Nada Legal Legal Uh Aqui não falta tanta coisa Né Eu acho que Se bem que morro Corno Unión A maior parte dessas coisas Não vai dar para me terminar Vou ter que passar pelo menos Mais um ano Eu acho que o ideal vai ser Eu terminar Pelo menos Ah Mas vai ter isso aqui Né Eu acho que pelo menos Eu vou ter que jogar mais um Um ano em game Para conseguir isso aqui Bem Tá faltando a área ainda Né E o unicorno E um da diantos Ainda Então Cinco E quatro da área Quatro do unicorno Um da diantos E Quatro da área Ok Eden rice Cara Por que que eu não plantei o arroz Tem algum motivo? Summer and fall Ok Tem Tem algum motivo Beleza Que Eu não acho que tenha nada Que eu possa Na verdade é para ter agora Que eu tenho chili É Então Isso daqui é uma das receitas Para me entregar Ok Mais alguma Green tea shave dice Ok Isso não é um chá Eu tenho quase certeza Eu tenho quase certeza Que isso aqui não é um chá Mas tudo bem Ahn Cara O que que será que é isso? Será que é outra? Ahn Tá faltando três ainda Saplings Hum Vamos fazer o repair kit Level 2 Oh Falando em fazer as coisas Level 2 Oh pera Então vai estar aqui Deixa eu colocar lá Para carregar Para deixar carregando Ok Oh Por falar nisso Acho que só É Acho que só vai liberar Quando eu progredir Na história Beleza Depois eu tenho que dar uma Escaltada Para ver Quantos Bombs E quantos Repair kits Level 2 Eu preciso fazer No total Mas bem Vamos dormir então Vamos ver o que Vai dar Cara Eu preciso subir Meu nível Isso sim Que eu preciso fazer Velho 58 Tá muito baixo The story Of your world Ahn Está acordado Olá Diantus Bom dia Bom dia Eu acabei de receber Uma comunicação De Nivalis Nós podemos ser capazes De encontrar uma pista Que irá nos ajudar A trazer o Ketos A um fim Sério? Onde a encontraremos? Vamos Ir e ver Por nós mesmos Eu ainda tenho Que confirmar Isso mesmo Venha para o Castelo Da Ilusão Uma vez Que esteja pronto Ok Bem Aparentemente Não temos Nenhuma carta Não Temos sim Novo objeto Aterriça No Mar Norte O novo objeto Pousou No Mar Norte Esta área É perigosa A favor Tente evitá-lo O máximo possível Castelo Ilus Intelligence Division Ok Oh Meus cabbages Ok Nice Mais Não é para a gente Ter completado Alguma coisa Né É para a gente Ter completado Alguma coisa Lá na Tabela Você também Bobão Vamos dar uma olhada Quantos mais A gente vai ter que Comprar e plantar Também Né Trinta Tá Estão faltando Dezesseis Tinha algum Que ia assim De trinta Para sessenta Ahm 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 Trinta Cinquenta Então não Eu estou achando Que vai ter mais um Pelo menos Porque a gente pegou Um dez E trinta Um dez Trinta Um Quinze Quarenta e cinco Noventa Cento e cinquenta São cinco Deixa eu ver Eu acho que eu terminei Os daqui Né Então um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro É Alguns são quatro Outros são cinco Tá difícil Isso Mano Bem Vamos comprar Mais um Spar dele E boa Mas bem Eu vou estar parando O vídeo por aqui Galera Se você gostou Do vídeo Deixe aquele gostei Aquele favorito Vou te dar Na divulgação Comente embaixo O que você achou Do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Para poder estar aí Melhando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força Para mim E estar recebendo As atualizações Para terminar no YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então Galera Valeu Falou Fui